Em Itararé, as aulas presenciais voltaram. Então, né, Rodrigo, agora com mais restrições, o governo ontem divulgou novas medidas vigentes a partir de sábado e mesmo com o toque de recolher o escambau A4, as aulas serão mantidas, inclusive em Itararé. De volta à escola, desde o dia 1º de março, a principal lição para esses alunos foi reaprender a conviver em tempos de distanciamento. Em cada sala de aula, o número máximo de estudantes não passa de 10. As carteiras são posicionadas de acordo com as marcações delimitadas no chão. Um desafio no momento mais crítico da pandemia, mas necessário, segundo a Secretária Municipal de Educação da cidade de Itararé. A gente precisa que essas crianças retornem, que essas crianças voltem para a escola. É difícil, é um momento dificultoso, é, porém, se faz necessário. A capacidade máxima para a presença é de 35% dos alunos, segundo o Plano São Paulo. Nessa escola municipal, por exemplo, o presidente Juscelino Kubitschek, são 373 alunos matriculados. Nessa volta, estão em sala de aula apenas 60 estudantes. Não é 100% como se fosse com todos os alunos, não é. Por quê? Porque o professor é essencial na vida do aluno. Porém, nesse momento, é o que a gente está conseguindo fazer para que diminua a defasagem. Todos estão se esforçando para que os alunos não sejam prejudicados. Cada dia em sala de aula representa um desafio vencido, principalmente para os professores. Claro que a gente tem medo, a gente tem medo, mas a gente está fazendo o possível e até o impossível para que eles tenham a maior segurança dentro da escola. E faz parte dessa segurança também seguir todos os protocolos sanitários. É tudo cronometrado, cada turma tem o seu horário. A gente está ferindo a temperatura deles na entrada. O distanciamento é obrigatório, obrigatório, e eles têm a consciência disso. A gente tem estagiário, a gente tem os funcionários que sempre estão acompanhando para que não haja nenhum tipo de aglomeração. A secretaria também enviou um questionário a todos os pais para saber a opinião deles quanto a esse retorno. 64% dos pais disseram concordar com a volta dos filhos para a sala de aula. O resultado da pesquisa surpreendeu. Porque a gente está com um pico bem alto do Covid, porém os pais têm muita dificuldade na casa para realizar as atividades com os filhos. Os pais que preferiram manter as crianças em casa tiveram que se comprometer com a presença dos alunos nas aulas remotas. São duas horas de aula pelo computador. São 5.182 alunos na rede municipal. Nas 25 escolas, 13 estão com alunos na sala de aula. Que além do caderno e da lousa, ainda prestam atenção em outra tarefa. Né, Tiago? E que não sejamos injustos, cruéis, ou até coisa pior, dizer que o risco é a escola. O lugar mais perigoso da galáxia é o colégio. Quando sabemos que dali pode emanar o conhecimento necessário para que a população tenha discernimento. Dali, dali. A partir dos nossos professores. Eles que nos abastecem com capacidade intelectual. Perigoso estar em todo lugar. Seria só a escola se nossos alunos vivessem em regime de internato. E aí Obrigado.